Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal, pessoal, e nesse vídeo vamos experimentar aí o Super Jungle Jump Tá, que é um jogo de aventura, acabei de baixar e vamos experimentar o jogo aí Tá, que ele disse que tem um nível que está desbloqueado, que tem que ter pelo menos um, né, senão a gente não vai conseguir jogar Beleza Clique para iniciar o game, então vamos lá Toque para trocar de heróis Vamos ver Aqui ele vem pré-configurado no meu teclado, já que deixa até bem interessante, né Tá aí agora Ah, beleza Troque gemas por moedas para evoluir os itens Tem um pulo duplo também Ah tá Bom, como vocês podem ver aí É um genericão de Super Mario, né Não tem como negar Até o personagem ali é Semelhante as flechinhas aqui Vamos ver o que mais que tem aqui, né Pulou em cima Ele Mata os inimigos É bem possível que tenha mistura de alguns ou outros jogos famosos por aí Principalmente jogos de aventura Em alguns cenários há portais Com muitas gemas dentro dele Fique de olho Tá, beleza Beleza Aqui eu tenho uma Um ataque Então vamos lá Tente colocar todas as pedras Dentro do limite do tempo Beleza Pelo jeito É como se fosse uma espécie de bônus Eu acho Opa Aqui tem uma coisinha aqui, né Beleza Pegamos mais uma Vitória Tá, primeira fase então Passada Solicitar o prêmio Depois de solicitar as recompensas Toca no botão retornar Para voltar para o menu principal Beleza Então cada Espacinho desse daqui É um nível Uma fase Então vamos Estamos na segunda agora, né Ah, toque para usar o imã Tá Acho que eu acabei Acertando algo Sem querer aqui Bom A questão do imã É que se você Você não precisa Tocar, né As pedras Para você Ixi, aqui Rapaz É que o bicho pede, hein Acho que eu vou ter que alterar os controles Aqui pelo que eu estou vendo Vou alterar os controles Bom Consegui subir sem alterar os controles Mesmo Estava aqui meio sem Sem vontade de mexer aqui nos controles do emulador Então resolvi Tentar mais um pouquinho aqui Acabei conseguindo Toque para escorregar Para baixo Beleza Aqui deve ter alguma coisa Spawn point Depois da morte Será que é um checkpoint isso aqui? Tá aparecendo um checkpoint A gente só vai saber Quando a gente Falhar Ou morrer Tem um monte de alternativos Tem um monte de caminhos alternativos Explore-os Para surpresas Tá Beleza Eu estou vendo Que eu vou ter que mudar o botão mesmo Beleza Eu mudei o botão Eu acho que agora Vai ficar até melhor Até para pular aqui Ficou melhor mesmo Beleza Aqui tem um bônus Vamos né Aê 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 E agora Ah tá Já Saquei aqui Bom Aqui a gente pode ir pulando na mesma parede Aê Aê Tô dando bobeiro ali Bom É isso aí Passamos a segunda fase Ahn Botão para evoluir os itens Toque para melhorá-los Vamos ver aqui Beleza 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 Aqui não vai dar Porque eu não tenho moedas Sobrando Então vamos voltar E vamos para a terceira fase Eita Apareceu uma grandona Vai aparecer uma grandona aqui Vamos ver se não tem nada aqui Por baixo Não Cada vez que eu mato o inimigo eu ganho alguma coisa Gostei Gostei de saber disso Gostei de saber disso Gostei 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 Beleza E vamos para a próxima já Tá, depois de receber as As balas Você pode atacar monstros É, eu já sabia disso, hein Tutorial veio meio atrasado Uh, rapaz Não consegui agarrar a corjinha A tempo Beleza Ah, caí no buraco É isso mesmo, ali é um checkpoint Como suspeitava Desde o princípio E assim Esse pulinho duplo é uma mão na roda, hein Ajuda pra caramba isso aqui Ah, rapaz Vai pra lá O que que tu quer aqui Uai, por que que ele não teve próximo aqui agora? Será que eu tenho que evoluir alguma coisa pra eu poder continuar o jogo? Bom, aqui não consigo evoluir nada Por enquanto Aqui faltou Três estrelas Beleza Vamos pro Acho que esse aqui é o mundo dois Então vamos pro mundo um cinco Ah não, é o um ainda Porém A quinta fase Vamos lá Isso aqui agora Ah, rapaz Ah, eu também Marcando o total Aqui se você ficar Você assiste a uma propaganda Pelo jeito Olha, recomendo esse joguinho aqui Parece que tá legal Acho que eu vou até tirar um Um print aqui Pra eu poder Colocar como Miniatura Miniatura depois Vamos lá Eita Caímos Caímos de novo Beleza Checkpoint Ah, vamos subindo No elevador Uh, rapaz Tem uns espinhos lá Sorte que eu pulei antes Ah, eu consigo Uma Talo Deixa eu pegar isso aqui Vai que some Beleza Beleza Eita Melhor isso aí Matar mesmo Então vou acabar perdendo Todos os Todas as bolinhas Chegamos ao fim De mais uma Agora apareceu aqui a próxima Vamos já Vamos já pra cesta Vamos já Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eita, sai daí. Tchau. 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 Ah filho da mãe. Você me pegou de surpresa. Ah. É aqui só para encontrar o bônus. Beleza! Me vai surpresa! Beleza Então que ele morre Ah Velho do céu Eu deixei de pegar uma estrela Por pura bobeira Agora vai ficar assim mesmo Será que é o chefe? Pelo jeito é o chefe Uma carinha de mal ali Não duvido muito que seja Bom, como eu imaginava Parece que é isso mesmo Então vamos lá Vamos ver aqui qual que é Ah rapaz Então posso me esconder Embaixo da Da ponte Ah Deu ruim essa hein Ah Ah, eu perdi Vamos ter que voltar Desde o inicio Tem que pegar a manha dele aqui Ah Ah Eu esqueço que tem que Tô muito preocupado Em pegar Gemas Vem aqui Aí Tem que pegar Esse chefe Tá difícil hein Uh Mas é muito difícil Acertar Ah 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 não É só atirar nele Tá certo Uh Rapaz Pior que me faltou Bolinha agora Ah Entendi Eu achava que tinha que pisar Em cima da cabeça dele Mas Não é só isso Que dá pra fazer E passamos de fase Então Passamos o primeiro boss Beleza pessoal Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Talvez a gente continue Talvez não Até mais Tchau Tchau